Olá, nós voltamos a interromper a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio Planalto, onde vai acontecer uma entrevista coletiva sobre a formalização da abertura de mercado para a carne bovina brasileira. Vamos acompanhar. E nós recolhemos dessas entidades sugestões de duplicidade de legislação, instruções normativas, que já fizeram no passado, tiveram a sua importância, que nesse momento não tem mais. Uma eu vou citar para você. Eu fui procurado por uma empresa que é produtora de sementes de milho e que exporta sementes de milho do Brasil e de mais três países da América Latina. E ele gostaria de trazer toda essa produção para o Brasil em função da estabilidade climática que nós temos, mas não estava fazendo e não faria em função das instruções normativas que lá estavam colocadas, porque quando você trabalha com semente, você está trabalhando com ser vivo e você não pode perder dias nos portos e você perde germinação e poder germinativo. Imediatamente falei com o nosso sistema, dentro do mapa, foi feito um levantamento e chegamos à conclusão de que essa instrução não precisaria estar mais lá, que ela pode ser retirada e com essa decisão, com essa possibilidade, a empresa que produz 15 mil toneladas por ano vai passar a fazer 50 mil toneladas por ano. Para vocês terem uma ideia, semente você não vende nem por quilo, você vende por grão. Tal é o valor que ali está embutido de genética, de biotecnologia. Então, na área de frigorífico, muitas outras coisas, na área de alimentos, por exemplo, rótulos. Até hoje, toda uma rotulagem, quando alguém vai fazer um produto, o mapa, o nosso ministério precisa aprovar, se não está de acordo com isso ou com a vontade dos servidores, devolve, demora meses e meses para tomar uma atitude dessa. Os estudos estão mostrando que o mapa tem que se preocupar com os dados de garantia dos produtos que ali estão, o que compõem e quais são as garantias. E nós temos que fiscalizar, e na minha avaliação, o rótulo, a pessoa, a empresa, faça o que melhor convier para ela. Lisandra Paragosu. E serão alguns bilhões de reais em 10 anos que serão economizados nesse processo. Lisandra. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu queria saber se todas, realmente todas as medidas burocráticas estão liberadas para a exportação de carne natura. Quando é que o Brasil vai começar a exportar? Quando as primeiras toneladas devem começar a chegar nos Estados Unidos? A partir desse momento das publicações, já está liberado para o trânsito de mercadoria, tanto do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Quer dizer, isso é um mercado de mão dupla que está sendo estabelecido. Nós estabelecemos um prazo inicial de 90 dias, mas me parece que com a documentação hoje entregue, com todas as coisas que já foram feitas, esse mercado ficará muito aberto e muito rapidamente. Nós temos uma cota de 60 mil toneladas inicial, sem taxas, e depois das 60 mil toneladas, nós teremos taxas sobre isso, em torno de 26%, se não me engano, esse é o valor da taxa que será cobrado, além das 60 mil toneladas de carne, que poderá ir para os Estados Unidos e que poderá vir dos Estados Unidos para cá também. Carla Araújo, Estado de São Paulo. Oi, ministro. Eu queria saber o que mais você trouxe de perspectiva da viagem nos Estados Unidos, foram três dias, e se você já tem uma perspectiva de uma próxima viagem, de próximos acordos que você deve negociar. Bem, como disse aqui na minha fala, a abertura ou a equivalência que nós hoje temos com os Estados Unidos nos dá uma oportunidade de negociarmos com outros países que nós estamos vedados porque eles seguem a regra americana ou o padrão americano. Já que estamos no mesmo padrão, nós podemos agora pensar em negociar com o Japão, por exemplo, com Coreia, com o Canadá e alguns países da América Latina que usam o padrão americano para comprar carne porque eles não têm o sistema de defesa, nós também poderemos fazer. Então, disse isso antes, o que nós estamos recebendo hoje aqui não é simplesmente um acordo comercial, mas é uma equivalência dos nossos sistemas de defesa e isso abre o mercado enormemente. Já no mês de setembro nós temos uma viagem para a Ásia, serão mais de 20 dias que vamos ficar naquela região, acompanhado por uma missão de empresários liderados pela BIEC e por outras entidades também, que estarão me acompanhando para que a gente possa olhar, prospectar e fechar também negócios com outros mercados. Paulo Vitor. Tudo bem, ministro? Paulo Vitor da Agência Brasil. Eu queria saber se essa cota de 60 mil toneladas, ela já vai ser possível, a previsão do governo, se seja alcançada já no ano que vem, 2017, porque essa cota é anual. E também com relação a esses 90 dias que não ficou muito claro para mim. O senhor falou que nos próximos dias já podem ocorrer os primeiros embarques. O que vai ser feito nesses três primeiros meses agora, quando realmente vai estar tudo liberado? Eu me referi aos 90 dias, porque nós emitimos um comunicado na sexta-feira que em até 90 dias nós estaríamos prontos. as informações últimas que nós temos, que é quase que imediato, nós podemos começar a transitar. Claro que tem processo de normas que tem que ser emitidas e coisa parecida, mas todos nós, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, nós estamos prontos e dispostos a fazer essas mudanças, as adaptações que têm que ser feitas e que foram discutidas. Você perguntou mais? Eu creio que sim, que o ano que vem nós atingimos essa cota. O Brasil tem um volume grande de carne a ser colocada no mundo. Segundo a BIEC, vocês falam em 20 mil toneladas mesmo, mais ou menos, que poderia ir. Então, logo atinge essa cota, sim. Mas eu gostaria sempre de deixar claro, olha, o caminho é de duas mãos, está certo? O que vai, pode vir. Eu espero que a gente consiga comer picanha mais barata aqui agora. Embaixadora Liliana, a senhora quer comentar também? Só para comentar que essa excelente cooperação que hoje estamos celebrando é indicativa do que a gente pode fazer juntos. e temos um mecanismo de conversas que o ministro foi, onde se identificam outras áreas de potencial para trabalhar em conjunto. Somos os dois maiores países de produção agrícola no mundo e enfrentamos os mesmos desafios e eu acho que a gente, em conjunto, pode fazer muito. Então, tem áreas de trabalho que se podem identificar concretamente como que os dois países podem ganhar. Por exemplo, biotecnologia e outros. A questão é procurar onde a gente pode facilitar o comércio de as duas direções. E tendo esse trabalho conjunto, podemos encontrar ainda mais áreas, além da carne bovina, onde comercialmente podemos produzir mais e exportar mais mutuamente. Antes de passarmos para a penúltima pergunta, a embaixadora vai ter que se retirar, porque ela tem uma viagem agora. Agradecemos a presença da senhora. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o time de MAPA e da USDA que tem trabalhado tanto nisso, porque não é fácil, mas se conseguiu. Parabéns a todos. Obrigada. Embaixadora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Posso fazer uma pergunta? Lisandra da Reuters. Se a senhora poderia dizer, além da carne bovina, o que mais próximo já tem de se abrir um mercado? Qual a área de agricultura ou pecuária que está mais avançada? No tema comercial, temos uma gama de áreas onde estamos trabalhando, já seja, por exemplo, o setor cerâmica e outros. Então, tanto com o Ministério de Agricultura, com o MEDIC, estamos trabalhando para identificar aquelas áreas e retirar a parte burocrática e facilitar isso. Então, temos pessoal já trabalhando e podemos passar esses dados concretos para vocês. Obrigada. Obrigada a todos. Beleza a você. Obrigado. Vamos para a penúltima pergunta. O repórter Felipe Matoso, do Portal G1. Boa tarde, ministro. Duas perguntas. A primeira é a seguinte, quando o senhor fala em revisar essas 300 medidas, a gente pode entender que o Ministério vai extinguir essas medidas que são consideradas burocráticas ou ainda é uma análise sobre a possibilidade de elas serem extintas? É a primeira pergunta. A segunda, o senhor falou que tem uma viagem marcada para a Ásia em setembro, só que o Congresso Nacional vai decidir sobre o processo de impeachment da presidente em agosto. Gostaria de saber qual a garantia, então, que o senhor tem de que o Congresso vai aprovar o impeachment e que é o senhor quem vai em setembro para a Ásia. Obrigado. Bem, eu não tenho garantia nenhuma. Nós estamos trabalhando com uma possibilidade de ter terminado o processo político agora, no mês de agosto, conforme o primeiro anúncio. Ainda há pouco tempo eu conversava com o presidente Michel Temer, porque ele também tem uma viagem à China num encontro do G20 e que começa, se não me engano, no dia 3, o que ele tem que fazer lá. É óbvio que se levar para dia 1º ou dia 2, acho que nem o presidente irá viajar e nem eu. Até porque nós temos que ter um respeito ao rito que está aí colocado e ninguém tem certeza de qual resultado virá. Então, é uma coisa que nós estamos trabalhando com esse processo concluído. A minha primeira investida na viagem estava programada toda ela para o mês de agosto. Obviamente, eu suspendi a viagem. Como disse, a gente tem que ter respeito por essas coisas que estão acontecendo no Congresso. A primeira pergunta sua foi? As medidas. As medidas, ok. Primeiramente, nós levantamos esses dados com as entidades, as associações. Muitas delas serão extintas, sim. Muitas serão extintas. Outras serão modificadas, atualizadas, porque, como disse, tem muita coisa, nós temos legislação, temos decretos, normativas, ainda da década de 60 que vigoram até hoje. E que, dependendo de quem está na ponta fiscalizando, pode usar ou não na sua fiscalização. E nós queremos que os setores produtivos trabalhem com segurança, que nós não ficamos gastando dinheiro desnecessário para coisas que, ao abrir mão, você não está abrindo mão da segurança, mas elas estão lá e que, em determinados momentos, elas podem ser sacadas e criar complicações para os setores produtivos. Então, tem muitas coisas que deverão ser feitas e eu espero que nós, em máximo 20 dias, 30, a gente consiga apresentar isso à sociedade. Flávia Marçola, Globo Rural. Ministro, boa tarde. Nós somos o segundo maior produtor e o maior exportador. O senhor confirma isso? De carne, bovina? É isso mesmo, não é? Com essa emissão para os Estados Unidos, a gente pode chegar como aumentar a produção, chegar como maior produtor também? Ou não? A gente está exagerando. E outra pergunta que eu queria que o senhor me explicasse. Nós devemos aumentar em 900 milhões o incremento de exportação? Porque foi isso que o Serra disse, mas o senhor não confirmou. Queria saber quanto vai incrementar nas exportações, porque no primeiro semestre a gente já tem 2 bilhões, 220 milhões exportados, não é isso? Vamos lá. Essa questão do mercado, de quanto vai ser, vai depender. Está aqui o representante da BIEC, que é da Associação Brasileira da Indústria da Carne, a Tabra Frigo, tem várias entidades que estão aqui colocadas, estão sendo representadas. Uma vez aberto o mercado, você pode vender o que você quiser vender, se tiver preços e compradores do outro lado. Poderá chegar a 900 milhões? Poderá chegar. Poderá chegar a mais ou menos, vai depender do apetite do mercado, o quanto o empresariado brasileiro vai poder negociar. Abrir mercado não significa garantia que você está vendendo. Você tem que ter qualidade, você tem que ter quantidade, regularidade na entrega dos produtos que você está fazendo. Os mercados gostam muito de uma vez que comprou uma mercadoria e que está bem essa mercadoria, que ela tem continuidade, o mercado gosta que você seja regular na entrega. Então, isso é muito importante, você ter regularidade, quantidade e volume para fazer. E aí você vê, eu vou na sua primeira pergunta. O Brasil tem um rebanho quase que o dobro, ou mais que o dobro que tem os Estados Unidos. Só que o desfrute nosso é menor que o deles. Nós temos uma pecuária que demanda muita modernização. Nós temos coisas muito antiquadas na pecuária e temos coisas muito modernas. A nossa média, já podemos dizer que é uma média boa, mas ainda inferior à média americana. Alguns procedimentos que aqui no Brasil são meio tabu, por exemplo, a questão de uso de promotores de crescimento que pode ser utilizado na ração. Nós não usamos, os Estados Unidos usam. Bom, com a abertura do mercado americano para cá, significa que nós temos que rever essas posições também. E vamos olhar essas posições. Hoje, o mercado europeu, por exemplo, não compra carne que tenha promotor de crescimento. Porém, é muito tranquilo de fazer segregação hoje. Quer dizer, os produtores que querem usar vão vender para mercados que não esse mercado europeu, mas pode ser para o mercado americano, pode ser para alguns outros mercados que aceitam. Então, nós temos que olhar com mais tranquilidade esses assuntos, com menos ideologia, com menos paradigmas ou coisas que nós não queremos mexer. Eu sou muito aberto a estilização e acho que o mercado se regula, tem espaço para todo mundo. Então, voltando, se nós fizermos técnicas que os Estados Unidos fazem na produção, nós em poucos anos poderemos chegar a ter o mesmo desfrute que eles têm hoje, as mesmas coisas que eles têm. Na verdade, nós disputamos o mesmo mercado com padrões e com regras diferentes. E a gente tem que fazer essas regras se aproximarem o máximo possível. Ok, obrigada a todos. Obrigada, ministro. Não, tem mais uma lá. Não tem problema. É a Fernanda, do Canal Rural. Ministro, só para esclarecer, a BIEC estima 20 mil toneladas meias a capacidade de exportar, é isso? Não. Olha, aqui tudo é suposição. Como eu falei, o mercado pode ser esse, pode ser mais. Será que um pouco o Brasil vai entrar vendendo carne mais barata lá? Vai vender 60 mil no mês. Então, é essa a questão. A estimativa de 20 mil toneladas por mês e a cota de 60 mil, é possível que o Brasil também venda acima disso, mesmo submetendo a essas taxas de 26%? Isso está, se pensa nisso, de valer a pena, enfim, de acordo com o mercado? E eu queria aproveitar para perguntar para o senhor sobre essas medidas, essas 300 medidas que o senhor falou, se a questão da desburocratização para a liberação de defensivos está em uma dessas medidas? Está. Estão todas dentro. É o mapa inteiro, não é o mapa, é o nosso ministério inteiro que está sendo olhado e que foi demandado pelos mercados. Eu falei entre 290 e 300 medidas. Nós estamos olhando uma por uma agora. Não sei exatamente quantas vão caber dentro das mudanças, mas, com certeza, muitas mudanças vão ocorrer para que a gente possa ser mais ágil, mais eficiente, menos burocrático e deixar com que o setor produtivo trabalhe e trabalhe com segurança. O que especificamente nos defensivos? E o prazo? O Rangel não quer que eu conte. Não, eu tenho várias ideias. Eu falei para vocês, eu como produtor rural, antes de chegar no ministério, eu tinha muitas críticas de como funcionam as coisas no ministério. E não mudei as minhas críticas. É óbvio que eu vou tentar compatibilizar compatibilizar aquilo que eu, como produtor, como consumidor dos trabalhos do Mapa, gostaria que fosse e aquilo que o Mapa pode fazer sem abrir mão da segurança, que é a responsabilidade dele. Então, acho que vai ser uma parceria muito interessante. Quer dizer, eu, um pouco como consumidor das políticas do Mapa, podendo ajudar a definir essas políticas. É claro que há reclamações, por exemplo, na questão dos inseticidas, dos herbicidas, da demora dos registros. Eu sei que países fazem por equivalência, países fazem por moléculas, nós fizemos por nome comercial do produto. E aí, cada vez que você vai mexer num negócio desse, você mexe aqui, você percebe que altera do outro lado. Mas a intenção é ser mais eficiente e mais rápido. Essa é a intenção, sem perder a segurança. Esse é o ponto principal. O Brasil tem 60 mil toneladas para vender sem imposto. Acima disso, se a indústria achar que pode, que o produtor puder pagar essa diferença, não há problema nenhum, não há limite para isso. Com as ONGs, o seguinte, eu fui mostrar a eles que nós queremos sair de 7% para 10%, isso significa aumentar muito a produção no Brasil, não só a produção de grãos, mas principalmente a produção de proteína animal, e dizer a eles que dentro do programa, do projeto que nós temos, não está aí dentro qualquer alternativa, qualquer liberação ou intenção de novos desmates para aumento da produção. O que eu mostrei a eles é que o Brasil tem 8% do território brasileiro ocupado para a atividade agrícola e temos 19,7% do território ocupado pela pecuária. A intenção no Brasil é diminuir a área de pecuária, ganhar competitividade dentro da área de pecuária, reduzir esse tamanho da área e transferir parte da área de pecuária para a agricultura. Esse é o grande mote onde nós temos que buscar. E também dizer que o Brasil distribuiu nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 88 milhões de hectares de terras aos 100 terras, aqueles que não tinham terra. E que esses 88 milhões de hectares não estão dentro do processo produtivo hoje. Estão à margem disso porque eles não têm documentos, eles não foram emancipados. E o governo do presidente Temer tem a intenção, vai montar um programa para que a gente possa, o mais rápido possível, emancipar esses assentamentos e que essas terras e esses produtores que estão à margem do processo possam vir participar de um grande esforço da criação de programas integrados na produção de proteína animal. O Brasil é muito forte em grãos, muito forte em grãos. Vendemos muito grão para fora, agora se pudermos vender carnes, obviamente é muito mais caro, mão de obra que fica aqui internamente no país. Então, foi nessa direção, eu já estive com eles há muito tempo, os conheço, trouxe para trabalhar no mapa comigo o João Campari, que foi por muito tempo executivo da TNC, ele estará junto do meu gabinete, eu quero uma relação muito próxima. Eu digo sempre, o produtor rural é o único, é o único de todo esse processo que pelo bem ou pelo mal, é ele que vai cuidar do meio ambiente. Os outros ministérios fazem as políticas, mas quem executa é o produtor rural, portanto, é o Ministério da Agricultura que tem que ser protagonista desse processo. O senhor tem mais uma perspectiva de criação, de vaga, de emprego? Não, eu não sei te dizer, obviamente qualquer coisa que você aumentar demanda gente, demanda transporte, consumo, posso providenciar para você, mas não me preocupei com essa área. Eu sei que se eu estimular a produção, eu vou estimular o emprego, não há dúvida nenhuma disso. Ministro, obrigada pela presença. Ok, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto